Eu sou do Pantanal, Mato Grosso, Cidade do Brasil Coloca surf, vai se apaixonar Ô, experimenta isso aqui Não, eu tô na boca Vai, solta asquim Tá, um tasquinho, só isso Hã, hã, o que que cê achou? Não, não, cara, tem um gostinho de frango É, o que que é frango? Vai, solta asquim Solta asquim Solta, solta asquim Vai, solta asquim Solta asquim Vai, solta asquim Solta asquim Vai, solta asquim Vai, solta asquim Solta asquim Vai, solta asquim Vai, solta asquim Ai, papai, apaixonei Fala com ela com jeitinho Como assim? Ai, chega junto Se aaaah Ai, sai tem um salto Vai, solta asquim Solta asquim Vai, solta asquim Solta asquim Solta asquim Solta asquim Solta asquim Solta asquim Sou o João Branco João Roberto, mas na intimidade, João É por aí João, por que você tá aqui procurando o cabelo? Vou dizer, a gente se conhece há muito tempo, bro Tipo assim, desde ontem Acho que foi ontem, sim A gente se identifica Taca a mãe pra ver se quica Vai, solta as quim, solta as quim, solta as quim Vai, 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 solta as quim, solta as quim A gente se identifica Taca a mãe pra ver se quica A gente se identifica Vai, solta as quim, solta as quim A gente se identifica Taca a mãe pra ver se quica A gente se identifica Mas já faz droga Não é o máximo, olha só Tem que morar com filha, se liga na parada O titio Tani gosta muito de maçãs Dá-me um pico Esse ano vai ser modesa Não liga, Cadu ouviu isso? Vai ser moleza Mas já faz droga Mas já faz droga Mas já faz droga Mas já faz droga 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 Já faz droga 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 Irado Mó visual, amigo Alguém entra do frango?